E tem uma coisa que me irrita no Kodash, é ele expor a posição que eu estou. Como assim? Vou explicar. Sempre que você roda o Kodash, aqui ó, em cima aqui, eu tirei, tá? Apareceria o seu IP e o país que você está, tá? Nessa máquina aqui, eu uso o virtualizado, mas no meu notebook, eu uso ele já instalado, tá? Está lá instalado no meu notebook. E aí eu vou lá ministrar minha aula, eu acabo abrindo, alguém acaba vendo, e mostra lá que eu estou no Brasil. Lógico, né? Eu estou dando aula no Brasil, o governo não vai me demitir não, hein? O que que acontece? Cara, isso aqui é chato demais. E aí eu quero abrir e mostrar o Kodash pra vocês, explicar como que ele funciona, que eu já venho usando ele. E, cara, isso estava me irritando, cara. Isso estava me irritando. Eu fiz uma macumba, aqui agora, pra não mostrar Brasil. Tem outro lugar que aparece também, é onde você está. É aqui, ó. Outro lugar que vai te entregar, é onde você está, é aqui, nesse painel dele. Aqui, ó. Tá vendo? Lógico que não está aparecendo Brasil, porque eu fiz já minha macumba, tá? Mas aqui, se você não fizer a macumba que eu fiz, vai aparecer Brasil aqui, o seu IPzão aqui, tá? Bem fácil de rastrear. Beleza? Como que eu apago isso aí? Tá vendo Romênia aparecendo toda hora? Toda hora eu estou indo lá, me conectando pros... A VPN lá na Romênia. Vamos lá. Simples. Nano.kbase.co2, tá? Esse arquivo, edita a linha 105 desse arquivo, cara. Ó, dá um enter aqui. Vou explicar. Mais ou menos aqui na linha 105. É mais ou menos por aqui, ó. Aqui, Ctrl-C. Linha 105. Essa linha aqui, ó, é a linha que coloca o país lá no dashboard... Desculpa, no dashboard, não. Lá na tela principal lá, tá? Do teu Linux Kodash. Vem assim, sem comentário. Cara, basta comentar. Comentou essa linha, Ctrl-X, Y, salvou a linha. Não vai mais aparecer aqui, né? Na tela principal aqui, o seu IP e o seu país em que você está. Aqui é um programa, cara. Esse dashboard é um programa. Tirar daqui é um pouco complicado, cara. Tá? Eu não achei aonde tá a biblioteca em C que o cara fez isso aqui, não. Tô procurando. Uma hora eu vou achar. Vou ter que recompilar ele, tá? Ter que recompilar esse programa. Provavelmente. Tá? Aqui, ó. É o meu próximo passo. Mas pelo menos aqui... Não aparece mais Brasil aqui e o IP que eu estou, cara. Porra, pelo menos isso, tá? Tô usando Kodash. Tá lento pra caramba. Por que que tá lento? Porque a minha macumbinha que eu acabei de fazer... Eu vou explicar aqui o que eu fiz. Eu meti um... Um... Uma VPN muito lenta... Pra fora do Brasil. Tô usando Kodash. Tô usando minha máquina. Com essa VPN. Minha máquina. É virtualizado isso aqui. E o Kodash tá dentro da minha máquina. Que também tem uma VPN e um Tor dentro. Pô, aí fica lento mesmo, né, cara? Aí fica lento mesmo. Mas tudo isso pra eu poder gravar esse vídeo pra você... E não aparecer a palavra Brasil nessa tela. Lógico que não precisa disso. Kodash é um Linux. Você não precisa disso tudo. Vou gravar os vídeos. Vou explicar como que ele funciona. Já tô usando ele. Quase que normalmente. Vou explicar bastante ainda sobre ele, tá? Acompanha o canal aí. Até mais. Tchau.